salve salve stalkers hoje vamos falar sobre os novos códigos que foram decifrados do stalker 2 também vamos falar sobre o fanfilme e um novo filme de chernobyl enfim eu sou chosen e bem vindos ao canal chosen br curte stalker então curta a página stalker brasil vamos começar com o filme chernobyl recentemente apareceu um novo trailer do filme chernobyl de danila koslovski sua data de lançamento será dia 15 de abril deste ano o filme fala sobre os liquidadores que participaram do desastre da usina nuclear de chernobyl em 1986 no filme eles precisam correr contra o tempo para impedir que o núcleo derretido do reator 4 encoste na água abaixo da usina não há tempo para desenvolver um plano detalhado então o protagonista que é um bombeiro alexen juntamente com outros parceiros entra no reator para evitar assim um desastre muito pior isso aqui foi apenas um resumo e você pode ver na descrição agora vamos para o fanfilme um fanfilme chamado deserto muitos stalkers viram imagens do sidorovitch nessas últimas semanas mas as imagens fazia parte de um filme chamado deserto no universo stalker lembrando que o filme é uma interpretação livre do livro de mesmo nome de alexei stepanov 90% do material já foi filmado e os autores esperam uma estreia em um futuro próximo é stalkers parece que temos mais códigos para decifrar em 2021 o pessoal que resolveu os códigos do site sobre o stalker 2 antigamente ganharam alguns prêmios de ano novo como falei no vídeo passado do stalker info 2 pelo visto a equipe conseguiu descifrar mais códigos e dessa vez bem mais rápido eles encontraram um padrão nas cartas que ganharam e quando resolveram colocar elas em ordens conseguiram quatro números de telefone ao ligar para esses números um bote começava a tocar uma gravação com diferentes idiomas mas que significava a mesma coisa a mensagem dizia sim o e o Se você se você se sente que eu estou a minha voz, então eu estava a palavra. Eu estou a palavra de mim. É isso aqui, você está a minha vida. É isso aqui. É uma coisa que você está a minha vida. É uma coisa que eu estou a fazer. E para que você está a sua, eu não me ajuda a ajuda de uma grandeza. Eu estou a ver, o que eu estou a fazer. 3 da sua palma summa set my bm без 0 e номер с грузоподъемностью 4 с половиной тонны среднее число maia-ca я понятия не имею что все это значит да и перезвони ответ дает аним сигналом понимаю что звучит как полный бред но и все удачи hi there name cypher and if you're listening to this recording it means i was right all along i found out about a real conspiracy and it's taking place right here inside the zone listen carefully this is not some illuminati crap it's the real deal in order to get to the bottom of this i'll need some help from someone from the mainland here's what i need and i'd start writing this down if i were you a sum of the bm chart but without the zeros a number with the carrying capacity of 4.5 tons in the average number of a lighthouse i have literally zero ideas about what all of that could mean but anyway it's up to you to figure this out once you do call back here and transmit your findings via the tone signal i understand this might sound like nonsense but if i'm right good luck you still haven't discovered what is this bm some say it's a vehicle of combat and others a weapon that was cut from stalker shadow of jernobyl this was the first part of the code that was resolved if you want to see all the stuff link in the description now comes the second part of the code that was resolved the digits found after resolved were 3 2 0 the message that we received after selecting the numbers during the this in the zone there are след of the world talk listen listen this yes I understood you can't even imagine what doors открывают these numbers if they are right of course in general the sum of the code the numbers I will check but for this I will be able to go to the extreme strange places there and back we will be a week a week and if I don't go anywhere then you can't even see I think you understand you can't even imagine what kind of doors this number could unlock if you haven't screwed up that is no here is the deal I am going to check if these are right to do so I will need to cover some pretty nasty ground it will take me no less than a week to get back call me then good luck no no momento é o que temos sobre os códigos bem o que vocês acharam dos códigos stalkers e esse foi o vídeo pessoal se gostou deixe aquele like e se inscreva isso vai me ajudar muito valeu pessoal e good hunting stalkers